Desconected Foi o barulho que fez Tucha que tava roubando Todo mundo olhou me condenando Porque sozinho eu tava caçando Agora no Youtube todo mundo vai saber Que o bote do meu bote fez meu chazinho morrer E aí é a bugadão Todo mundo olhou e meu chazinho morto de conchinha ficou E aí é a bugadão E a bugadão Tá bugadaço E salve, salve, salve rapaziada Que tá falando, é o Odds mano, trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, pelo que vocês podem saber já né Pau, mano, já tá chegando o fim de ano né mano E como de costume, todo fim de ano, cê sabe o que vem? Cê sabe o que vem? Cê não sabe né? Ah, rapaz, todo fim de ano vem naval mano E bem né, porra cara Porra mano, naval né, pra todo mundo E bem, esse ano O que é que vai vir de naval hoje? Este ano tá suposto A vir suposto não né Já confirmado Algumas navais que poderá chegar Em breve É, vou tá deixando elas aqui na tela Cara, saca como é que ficaram Essas navais Saca que lindo mano Que lindo nada né Pra mim ficou estranho Ficou meio zoado, mas tá valendo né E bom, é, o que que eu quero falar É, peraí mano Peraí cara, peraí Eu quero comentar uma coisa aqui ó Aqui ó Aqui ó, deixar passando bem aí na tela pra vocês ó Saca isso daí mano Bom, é, primeiramente de tudo Aí ela fez uma oferta pra todo mundo De 50% Sales Sales Sale Sale É, tá escrito Backscroll Sale Up to 50% more No caso O que seria isso? Eles estão dando 50% a mais De bônus Se você comprar Alguns dos pacotes a seguir Que seria o que? A partir do mês de A partir do dia 1 de setembro No caso Eles estão dando Pra 12 mil aces Pra 12 mil aces Você ganha 6k a mais Então você vai ficar no total De 18 mil aces É, é um puta bônus Se você comprar um pac de 5 mil de aces Você poderá ganhar 2k de aces Totalizando no total De 70 De 7k de aces Se você comprar um pac de 2k de aces Você vai ganhar 500k de aces Ou 500 aces Totalizando 2.500 E se você comprar um pac de 900 aces Você vai ganhar 100 aces a mais No caso 11% a mais Totalizando 1k de aces Você poderá ganhar Bom É uma puta oferta Cara Pra você que tá querendo Comprar aces Eu recomendo Que vocês comprem Porque Todo mundo sabe Que a partir do mês Que vem Vai tá chegando Já o update Que no caso Seria o update Junto com As Stasward E vários outros Equipamentos Vindo a mais Bom Também eles lançaram Aqui A Naval Heap E Golden E Golden Rider Que o que seria isso Seria alguns sets Que você ganharia Junto com a compra Dos itens Junto com a compra Dos aces Então se você comprar Vamos supor Se você comprar Qualquer pack Daquele dali Você poderá ganhar A Naval Heap Eu acho Golden Hype Você poderá ganhar E pra você pegar A Naval Heap Você teria que comprar Um pack de 12k de aces Ou 12 meses De membro Bom É Tá valendo Tá bom Você poderá pegar Os dois Mas tá bom Né galera Bom O que que eu quero Comentar também Sobre Um novo Equipamento Que chegou Mano Saca que bonito Esse item Cara Olha isso Mano Draco Tenebrise Mano Cê é louco Cara Muito bonito Cara Achei até que bonito Pra caramba Gostei Mas eu acho Que eu não vou pegar Até porque Esse item Não vai ficar Raro Ele vai ficar Dentro do jogo E pelo que eu acho Na minha deduzão Minha deduzão Na minha Na minha mente Na minha dedução Eu só acho Que esses itens É Ele é dropado Num boss É Aqui tá escrito Que ele é dropado Num mini boss Eu não sei Que mini boss É esse Porque Eu não fiz Até agora Nenhuma Das quest Dessa saga Dos dragões Porque Vocês podem olhar Já de cara Aqui Eu não tenho Nenhum Nenhum Completo Nenhum Sequer Já estão No sexto Acho que deve estar No sexto dragão E até agora Eu não fiz Nenhum Então eu não tenho Presta pra fazer Isso É Bem provável Que ele deve Dropar Neste lugar Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Chegar no boss Aqui Nesse tal De mini boss Que Provavelmente Deve ser Aqui É aqui O join Que tá Dizendo Aqui Na comunidade Tá dizendo Que ele Quebrou Alguma coisa Aqui O join Provavelmente Deve O join Deve dropar Em algum Do boss Aqui Eu não sei Onde é que Fica esse boss Mas provavelmente Deve ficar Lá no final Como de costume Eles colocam Sempre as Porcarias Dos bosses Lá no final Nossa Que saudade Dessa roupa Que ela tá usando Eu tinha ela Acho que é pra cá Não dá pra passar Deve ficar Por aqui Vai ficar Nesse lugar Aqui Algum lugar Desse daqui Não sei E bom galera Tem outra coisa Também Que eu queria Comentar Que seria Sobre Eu acho Que essa daqui Deve ser a naval rider Deixa eu ver Deixa ela passando Aí eu não sei Qual essa naval Que é Mas Tá vindo também E também Eu quero comentar Sobre a agenda Da AI Sobre o mês De setembro Que tá muito lotada Já estão confirmados Já estão confirmados Tudo que poderá vir É tudo não né Algumas coisas Mas os eventos Já estão todos confirmados Que são No dia 1 de setembro Que seria hoje Ele estaria Colocando O bônus Do dia 1 Ao dia 5 Mais ou menos O sétimo Acho que o sétimo dragão Parte 1 Dos sete dragões Alguma coisa ali Setembro Pregrade A golden rider A naval Naval hippie E 25% mais de XP Ou pra todos os pontos De boost Pra dia hoje O dia 1 No caso E dia 4 WXP Golden Rapture E CP boost É lógico Isso vai ser No PTR Serve Beleza Cara Vai ser no Serve de teste É Dia 7 Brasília Independência Nossa Até falei errado Independência do Brasil Retorna No caso Eles vão fazer Uma homenagem A independência Do Brasil Pô Legal né Vou Vou participar Desse evento No dia 8 Logo em seguida Vai ser O sétimo dragão O sétimo dragão O sete dragões Parte 2 Que seria A continuação Dos dragões De hoje No caso Hoje tá tendo A parte 1 E no dia 8 Terá a parte 2 É Dia 15 Terá o O tech Nossa Até falei errado O tech like Pirate day No caso E também chegará O kibli A volta do kibli Chegará No dia 15 Bom Se você tem acesso Se você não tem Eu recomendo que você Compre hoje Pra no dia 15 Você ter bastante acesso Pra você gastar No kibli Provavelmente Esse kibli Vai vir com muita coisa Muita coisa mesmo Ainda mais Vindo no tema De dragões Vai vir bastante coisa Mesmo Cara Você Recomendo você Juntar um acesso Você pega no dia 15 E no dia 19 Vai ter um extra LTA DPD Alguma coisa assim Sei lá O retorno De alguma coisa E dia 22 Celestial Home Retorna No caso Também vai vir A Lightcaster Classe E mais O aniversário Do Aracan Aracan Alguma coisa Sei lá O nome Desse maluco E também No dia 29 Viria O Mowgler 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 Hube Tower Alguma coisa Sessonal Gear Retorno Você acha que é isso E de plus No dia 1º de outubro O 9 Aniversário Do AQW É galera AQW vai estar fazendo 9 anos Final do ano Você é louco Daqui a pouquinho AQW vira uma década Cara De anos Você é louco É Molecada AQW está ficando velho Né mano AQW já vai fazer 9 anos De história Já Tempo pra cacete Né mano Pra estar online Mas o joguinho É top E bom né galera Esse vídeo Já vai ficando por aqui Se você gostou Você já sabe Já vai deixando O seu like Se não gostou Já deixa o seu deslike Também porque É nóis galera E é isso aí galera Valeu por ter assistido Esse vídeo E falou Fui 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 E bom né galera O link Pra essa música Que eu cantei Logo no começo Do vídeo Vou estar deixando Na descrição Pra vocês Acesse lá Vale a pena Você curtir O cara zoou pra caramba É nóis Tchau Tchau Tchau